Quer saber quais foram as minhas comprinhas do mês? Vem comigo que eu te mostro tudo! Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo que vocês amam aqui no canal, que é vídeo de comprinhas. Vocês amam me ver gastar, né? A realidade é essa. Mas vim compartilhar hoje com vocês várias comprinhas do mês e algumas comprinhas, gente, que eu já fiz há um tempinho, mas assim, classifico como top comprinhas que vocês sempre me perguntam, então decidi colocar aqui hoje também. Bora lá? Se você é novo por aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui, curte esse vídeo, compartilha com as amigas. Estamos cada dia mais perto rumo a 100 mil amoras. Ai, conto muito com a ajuda de vocês, então já se inscreve, chama todas as amigas pra gente bater essa nossa meta esse mês, tá bom? Posso contar com você? Se inscreve aí, amoras! E também não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arroba Tamara Geis, eu tô por lá todos os dias com vocês, compartilhando tudo também. Um pouquinho do meu dia a dia, lifestyle, dicas de moda, tem muita coisa lá, então já segue. E agora chega de papo, que eu tenho muita comprinha pra mostrar pra vocês. Bom, amoras, eu decidi trazer aqui nesse vídeo hoje de comprinhas, comprinhas da Renner, comprinhas da C&A e comprinhas da Amazon, tá? Juntei tudo aqui pra poder compartilhar, porque tem muita dica bacana. Então bora lá começar. Já vou começar, gente, mostrando meus calçados novos. Primeiro deles, vocês já devem ter visto, eu liberei recentemente, essa semana, né? Aqui no canal pra vocês, 10 looks com coturno off-white. Eu tava enlouquecida atrás de um coturno off-white. Achei esse daqui, gente, que é a coisa mais linda na C&A. Inclusive, a maioria das comprinhas eu já tirei da sacola. Algumas já até usei, mas eu vou mostrando uma por uma, tá? E aí, gente, esse coturno da C&A é aquele que eu fiz o vídeo pra vocês de 10 looks com ele, nesse modelinho tratorado. Acho que é super a cara do inverno, dá pra montar bastante composição. E no final que eu mostrar todas as comprinhas, eu experimento pra vocês verem, tá? Mas esse daqui eu pedi número 36 e ficou certinho. É meu número mesmo que eu calço e ficou muito bem no pé, tá? Outra comprinha também de calçado, gente, foi o mocassim. Quem lembra que eu tava enlouquecida atrás de um mocassim? Quem me acompanha no Instagram vai lembrar aí a saga que foi pra poder achar um mocassim preto. Ô, meu Deus, eu queria porque eu queria um mocassim pra levar na minha última viagem. E aí, uma amora me mandou lá no Instagram que tinha no site da C&A. Eu corri pra poder pedir também, mas eu acho que ele já esgotou, tá, gente? Na verdade, ele já esgotou, eu tenho certeza. A não ser, né, que tenha reposição quando eu estiver gravando esse vídeo. O link de tudo que eu tiver eu deixo aqui embaixo pra vocês. Mas eu também peguei meu tamanho mesmo, ficou certinho, gente. Ele é a coisa mais linda, olha, com essa corrente em cima e esse croco. Só que eu acho que tem o beige dele, tá? E aí, se eu achar também no site, eu deixo aqui pra vocês. Mas é lindinho, né? Eu tava doida atrás de um mocassim assim. Tá super na moda. E outra comprinha, gente, que tá assim super, super, super em alta, é o quê? A bota verde. Na verdade, as botas coloridas. Eu comentei com vocês aí que tá usando demais bota colorida, né? E eu tava doida com uma bota verde, gente. Sabe o que eu acho lindo? O look todo marrom com uma botinha verde. Em breve vocês vão me ver usando bastante. Mas essa daqui, verde, olha, nessa cor, assim, bem verde chamativo mesmo. E ela é nesse croco, tá vendo? Super linda também. Também é minha numeração, tá? 36. Sempre, gente, de calçada eu pego o meu número. Eu nunca tenho erro. Até mulha, assim, que recomendam pegar um número maior, né? E aí, tem gente que pega, tipo, calça 36, pegaria 37. Eu sempre pego o meu número mesmo, tá? Eu tenho toque de pé grande. E, tipo assim, pé que não é o meu número. Então, sempre pego o meu número. Vocês sempre perguntam. Todo calçado eu pego o meu número. Então, esses foram os três calçados. Agora, antes de prosseguir pras roupas, gente, eu tenho quatro comprinhas aqui da Amazon. Que, como eu disse, algumas foi recente, outras não. Mas eu queria muito trazer aqui nesse vídeo pra vocês. Que vocês sempre me perguntam, principalmente lá no Instagram. E esses dias eu postei aqui na comunidade usando essas coisas, né? Que é o vaporizador, a prancha e a escova. Vocês me pediram muito. Então, eu vim mostrar, tá? Primeira coisa, gente. Essa prancha aqui, que é maravilhosa. Eu comprei recentemente. Muita gente comentou no vídeo de Arrume-se Comigo aqui, que eu gravei recente. Pedindo o link delas, tá? Vou deixar aqui pra vocês. É da Lise Xtreme, gente. Ela é maravilhosa. Ela dá um brilho no cabelo. Ó, eu fiz o barulho aqui. Mas ela dá um brilho no cabelo. Mas um brilho, ó. Hoje eu até passei, mostrei lá nos meus stories, usando. E aí, como eu baixo os vídeos dos stories e posto aqui pra vocês nos stories do YouTube, muita gente pediu, tá? Então, eu vim mostrar pra vocês também. Ela é muito boa, gente. Dá pra fazer até progressiva. É aquela que tem a... Como é que fala? Voltagem, né? Temperatura. Super alta. Então, ó. Eu uso no 300, né? Fahrenheit. Ela vai até 480. Ou é graus. Fahrenheit, eu acho, né? Acredito que sim. Vai até 480, tá, gente? Então, uma super dica pra vocês. Essa prancha é maravilhosa. Agora, a próxima também, gente. Comprinha que vocês sempre me pedem. Toda vez que eu apareço usando. Eu tô enrolando os cabos aqui pra não fazer bagunça. Mas é essa daqui, gente. Que é essa escova secadora. Eu escovo o cabelo todos os dias com ela. Mesmo no dia que eu não prancho, eu escovo com ela. Ela esquenta aqui essa chapa, sabe? E aí, gente, você vai modelando assim o cabelo. Ó, isso aqui é mão na roda. Eu nem uso mais secador. Inclusive, são ótimos pra levar na viagem também, né? Eu sempre levo na mala de viagem. Essa escova é da Britânia, tá? Eu deixo o link aqui também pra vocês que vocês sempre me pedem. É uma comprinha recente da Amazon esse mês. Super diferente. Eu recebo muitas mensagens também. É esse estabilizador. Alguém me perguntou. Como que é esse tripé que você tá usando aí nos vídeos novos? Principalmente provador, né? Eu tenho gravado pra vocês com ele, gente. É um estabilizador, tá? Eu era louca atrás desse estabilizador. E aí, o marido decidiu investir. Ele é o DJI da Osmo. E aí, quando você liga ele aqui. Isso aqui, gente, você encaixa no celular. Eu tô gravando agora no celular. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Aí, ele tem um tripézinho aqui também. Que você consegue, né? Deixar apoiado, assim, em algum lugar. E ele, por si só, gente, ele é todo assim, ó. Mecânico. Aí, aqui, quando você coloca o celular aqui. Você consegue, tipo assim, ir girando essa parte aqui. Pra poder o celular girar. Não sei se vocês vão conseguir entender, né? Porque eu deveria ter um celular aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Mas, enfim. O celular aqui, você vai regulando. Aqui mesmo, ó. Nessas bolinhas aqui, ó. Aqui, quando você liga, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Pra vocês terem uma noção. Porque eu recebi muitas mensagens perguntando. Vocês conseguem, ó. Regular pra um lado, pro outro. O celular pra cima, pra baixo. Aqui, você faz foto, vídeo. E aqui, quando você clica duas vezes. O celular tá em pé. Ele vira, assim, sozinho. Pra você gravar pra YouTube, pra Instagram. Então, assim, gente. Esse estabilizador é maravilhoso também. Foi uma super comprinha nossa. E eu queria muito investir. Vocês me perguntaram. Por isso que eu decidi colocar aqui no vídeo de comprinhas também. Antes de mostrar as roupas, né? E agora, antes de ir pros looks que ainda tem muita roupa. O vaporizador também. Que vocês me perguntaram. Muito, muito, muito. Eu sempre recebo mensagem. Quando eu gravo vlog. Quando eu gravo arrumar isso comigo. Então, trouxe aqui no vídeo de comprinha, gente. Não é recente. Esse daqui eu já tenho há dois anos. Mas é porque aí fica mais fácil pra deixar o link aqui pra vocês. Que vocês sempre perguntam, tá? Ele é maravilhoso também. Já veio até pro top comprinhas aqui do canal. Aqui, gente, ele esquenta e você passa, assim, as roupas, ó. Só acionar assim e passa. Que tem um reservatório de água. Até pra levar em mala de viagem. Sempre leva. Ele é maravilhoso. A gente nem usa ferro de passar mais. É tudo com esse vaporizador, tá bom? Então, fica a dica aí também, amor. Porque dica boa é dica compartilhada. E agora, então, bora lá ver as peças que eu comprei, gente. Como eu disse, eu já tirei a maioria das sacolas. Mas estão aqui. Algumas já até eu sei. Inclusive, essa blusa que já estava pra lavar. Mas eu fiz questão de pegar pra mostrar pra vocês. Que ela é super lindinha, básica, ó. Essa, gente, eu peguei tamanho PP. É da Renner, da coleção A Collection. Ela tem essa manguinha bufante. E dá, gente, pra usar, assim, como base pra muitos looks. Não reparem que tá marrotado? Inclusive, bora testar o vaporizador aqui, né? Dá até pra passar. Só não vou passar com vocês porque ela vai pra lavar mesmo. Que ela, eu usei recentemente, tá até sujinha, gente. Mas essa blusa é a coisinha mais linda da vida. Não poderia deixar de mostrar aqui pra vocês também nas comprinhas, tá? Essa eu comprei tamanho PP. E aí, gente, como eu já tirei de etiqueta de algumas peças, eu vou deixando aqui do lado pra vocês os prints, né? Dos valores e informações certinhos. E os links aqui abaixo, tá? E aí, amoras, quem não viu aí o último vídeo de comprinhas da Renner? Se você não viu, corre lá pra ver. Eu mostrei pra vocês que eu comprei, gente. O blazer com a calça dessa estampa aqui. Vocês lembram? Quem viu aí vai lembrar, né? E aí, gente, eu queria muito... Eu até comentei lá no vídeo. Falei, gente, eu tô doida com shorts. Vocês não têm noção. Eu tô louca com shorts. Falei várias vezes lá no vídeo. E olha só o que eu comprei. O short, gente. Que ele é tipo uma bermudinha, na verdade, né? Ele tem os botões igualzinho do blazer e da calça. É muito lindo esse xadrez, gente. É da Renner também, tá? Todas as agora peças aqui, roupas que eu vou mostrar pra vocês, são Renner. Mas olha que lindeza com esse detalhezinho no rosa. Eu achei muito lindo, gente. Eu apaixonei tanto com o blazer e a calça, que eu quis pedir o shortinho também. Já a gente vai experimentar e ver tudo no corpo, tá? Outra peça, gente, que eu enlouqueci foi essa saia aqui, ó, preta, que é de coração na frente. Ela é a collection também da Renner, que tá assim, um arraso, né? Essa coleção. Olha que lindeza, né? Toda nesse corino, né? Tipo PU, assim. E fica uma gracinha no corpo também, gente. Essa daqui eu peguei tamanho PP. O shortinho também eu peguei o menor tamanho, tá? Deixa eu olhar. O shortinho xadrez também foi PP. E a sainha é PP. Eu tô usando a maioria, assim, da Renner é PP. Uma ou outra eu pego no P, ou então 36. Mas essa fica a coisa mais linda. No corpo a gente vai experimentar já já. Outra peça da Renner também, gente, é essa calça xadrez. Deu pra perceber que a pessoa está, o quê? Apaixonada em xadrez. Esse vestido também eu mostrei pra vocês recente, né? Nas comprinhas aí. Deixa eu mostrar aqui, gente. É um vestido longo. Coisa mais linda também no xadrez. Tô apaixonada, viciada em xadrez. E aí agora, essa calça aqui. Eu não tinha nenhuma calça xadrez, gente. Olha que coisa mais linda. Ela tem os botões dourados aqui na frente. Também é a collection, ó. Essa é tamanho P. A PP dela eu achei que ficou assim, bem arrochada, sabe? E como ela não tem bolso atrás, aí pra não marcar nem nada, eu decidi pegar a P. E olha só, ela tem um detalhe parecendo um pouquinho de marrom no xadrezinho dela que fica super linda, gente. Veste muito bem também. Inclusive, gente, vou deixar os cupons nossos aqui abaixo, tá? Todas as peças, inclusive, eu também aproveito, né? Nossos cupons pra fazer pedido. A gente tem 10% off em todo o site da Renner. As compras acima de R$199, tá? 10%, mas só vai lá através do nosso link. Na C&A também a gente tem cupom de desconto. Código de consultora Tamara Geisa dá 10% off, acima de R$99. E na Amazon, infelizmente, ainda a gente não tem. Quem sabe a Amazon disponibiliza pra gente um cuponzinho, né, gente? Porque ou a pessoa que gosta de comprar online sou eu, né? Outra peça, bora lá. Essa daqui, gente, eu também tava doida com essa blusinha. Eu experimentei ela na loja, surtei. Aí eu vim embora pra casa e fiquei assim a semana toda pensando. Ai, gente, vou ser obrigada a pedir, porque ela é muito linda. Olha só. Ela é toda caneladinha assim, tá vendo? Essa eu peguei tamanho P. Ela tem esse detalhe aqui assim, ó. Dos lados. Branco que dá tipo esse babado, tipo o vestido assim que eu estou usando. Tá super em alta. Ela fica uma gracinha no corpo também, gente. E aí, pra esse tudo, eu deixo aqui do lado. Depois a gente vai experimentar. Próxima peça que eu comprei. Estou doida pra usar. Inclusive, eu pensei, gente, em usar ele com a bota verde. Será que vai ficar legal? Vou experimentar aqui pra gente ver. É esse vestidinho aqui, ó, da Renner. Minhas namoras sabem que é o quê? Minha cara, né, gente? Eu amo vestidinho assim de tule pra usar com coturno, com botinha. Fica super lindo. Esse aqui é um curtinho, tá vendo? Todo nessa estampa de caju. E a estampa, ó, é um pouco de verde com rosa e laranja, tá vendo? Coisa mais linda, gente. E as manguinhas dele é no tulezinho também. Eu amo minha cara. Aí, gente, o surto veio com força nessa coleção Colors da Renner, colorida, né? Eu comprei dois conjuntinhos color. O primeiro é esse daqui. Na verdade, gente, todos vendem peças separadas, tá? Aí eu comprei conjunto pra usar junto e separado, né? É a blusinha top, né? Eu peguei PP e a saia 38. É uma sainha, ó, com essas finas aqui na frente. Muito bonitinha, gente. Ela fica uma fofura no corpo com o croppedzinho, ó. E o cropped top, ele tem esse elástico, lastex, né? Aqui nas costas, ó. Então, fica super confortável. Vocês vão ver no corpo como que fica uma gracinha. Então, esse foi o primeiro conjuntinho rosa. E aí, eu peguei o quê? Um azul pra dar uma diferenciada. Porém, todavia, gente, esse azul aqui tem várias cores. Eu tô doida querendo... Tem o verde, tem o amarelo, tem o coral. Ai, gente, tem cada cor mais linda. Entrem no site que vocês vão surtar também, tá? É um conjunto, gente, de blazer com calça. Ele fica assim, um arraso no corpo. Ainda não usei. Tô doida pra poder estrear. Esse daqui, ó, tem os botões nesse cromado, assim. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Aí tem aqui também na manguinha. Ó, fica muito lindo, gente. Eu peguei o azul porque eu não tinha nenhum blazer nessa cor, né? E aí, lá tem verde também. O verde é maravilhoso. Tem várias cores. Mas, como os outros eu já tinha, aí eu preferi pegar o azul. Mas todos são lindos, lindos. E a calça tamanho 36, tá? E o blazer também 36. Todos os dois. E aí, gente, já já vai ver o corpo. Inclusive, esse daqui eu ainda nem experimentei. Vocês acreditam? Chegou e eu não experimentei. Vou experimentar junto com vocês, tá? Próxima comprinha. Próximas e últimas aqui, duas peças. Que é esse vestido, gente. Que também, assim, um espetáculo em forma de vestido. Na hora que eu bati o olho nele, eu falei, meu Deus. Mas minha cara é impossível. Olha a estampa dele que lindo, gente. É todo com essas onças, assim, ó. Com um pouco de folhas no fundo, tá vendo? Mais branquinha. Ele fica uma fofura no corpo também. Tem as mangas bufantes do jeito que eu gosto. Esse punhozinho aqui, ó. Esse daqui é tamanho PP. É da A Collection também. Ele tem um fecho aqui atrás e essa faixinha aqui na cintura, tá? Já já experimento pra vocês verem no corpo também. E por último, mas não menos importante, minha última comprinha, gente. Que eu tava, assim, enlouquecida, tá? Tá usando muito, muito, muito. Falei com vocês que nesse inverno vai usar muito corinho no PU, assim. E eu queria, olha isso aqui, gente. Um blazer todo no PU, todo no corinho. Eu acho que, assim, fica até mais chique, às vezes, do que a jaqueta de couro, sabe? Gente, esse blazer é, assim, um caso de amor maravilhoso. Esse tamanho 36 também. Ele vem, ó, reposição aqui de botões, né? E ele fica muito lindo com esses quatro botões na frente. Já já a gente experimenta também, gente. Lindo, 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 né? Aquela peça que dá um up em qualquer produção, sabe? Acho que vale muito a pena. E é isso, amoras. Essas foram minhas comprinhas. Bora lá experimentar todas elas que eu vou mostrar pra vocês tudo no corpo. Bora lá? Então, bora lá, amoras. Vê as nossas comprinhas. E, gente, eu já começo surtando. Sério, tô muito apaixonada. Falei com vocês que eu não tinha experimentado ainda, né? E olha isso daqui que lindo, gente. Ficou certinho. Deixa eu falar uma coisa. Já quero todas as cores dessa calça. Que calça maravilhosa! Deixa eu mostrar pra vocês todos os detalhes dela, gente. Ela é tipo calça mais social mesmo. Tem um fecho aqui, ó. Não tem botão aqui na frente. Tem um botão por dentro, tá vendo? Aquele botãozinho por dentro que prende. E aí, deixa eu tirar o blazer pra vocês verem, gente. O tanto que ela veste bem. Olha que calça maravilhosa. Esse tênis também é Renner, mas ele é mais antigo, tá? Se ainda estiver no site, eu deixei. Inclusive, amoras, precisamos limpar ele, né? Porque já sujou. Uma dica, gente. Limpar tênis branco com sif. Eu já falei, acho que há algum vídeo por aqui, mas é uma super dica, tá? Enfim, bora voltar pro look. A blusinha branca, ó. Que eu falei com vocês, que é muito maravilhosa. Tem que arrumar ela aqui certinho, colocar bem pra dentro. Mas ela fica uma gracinha no corpo, gente. Com essas mangas bufantes. E olha só que lindo que ficou. E aí, com o blazer em que... Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Com o blazer aqui, ó. Agora eu vesti ele de fato, né? Pra vocês verem como que fica. Gente, tô apaixonada. Sério. Ele tem uma pegada mais over, tá? Pra vocês verem que esse aqui é o menor tamanho e ele tá mais amplo, tá vendo? Então a pegada dele é um pouquinho mais comprido. Mais over mesmo. Pra quem gosta, né? Assim como eu, fica muito lindo, ó. Mas pra quem não gosta também, gente. Só a calça com a blusinha também. Eu já acho que fica muito estiloso. Gostaram? O que vocês acharam da minha primeira escolha de comprinha. E bora experimentar as outras. Próxima comprinha. Conjuntinho barbegueu. O conjunto rosa que eu falei com vocês, amor. As primeiras coisas. Ele não tem bojo, tá, gente? Mas deu super pra colocar com sutiã. Estou de sutiãzinho beige aqui por baixo. Então deu normal. Ele ficou certinho, ó. A parte de cima e a sainha também. Só tem que... O quê? Passar, né, gente? Bora usar o vaporizador. Mas é porque não vai dar tempo de eu passar tudo pra mostrar. Mas ficou muito bonitinho. E aí, olha o que eu fiz. Tão, tão, tão. Coloquei com a minha botinha verde. Ai, estou muito apaixonada nela. E aí eu vou montar muitos looks com bota verde em breve pra vocês. Será que eu gravo um vídeo de looks com bota verde? Me conta aí se vocês querem, gente. Mas olha que gracinha que ficou esse conjuntinho. E aí é que eu colocaria um casacão por cima, sabe? Uma pegada bem inverno com essa botinha verde. Nossa, amei. O que vocês acharam? Vai me contando aí minhas escolhas. Quais das minhas escolhas são as preferidas de vocês, tá? Adoro saber. E agora coloquei aqui, ó, o vestidinho de onça, gente. Esse vestido. É a coisa mais linda. Ele parece que foi feito pra mim. Apenas. Sabe quando é uma peça best, assim, como uma luva e você fica apaixonada? É esse vestido. Eu sou apaixonada nele. Eu me encantei no dia que eu vi. Eu vi uma menina usando ele no Instagram. Fiquei louca. Falei, preciso pedir esse vestido. Aí rapidinho ele entrou no site. Ele tem as mangas bufantes, tá vendo? Super lindo. Com esse decote quadrado aqui, que eu também amo na frente. E aí coloquei aqui por cima agora o blazinho, né? Que é aquele de corinho que eu falei com vocês. Que é assim, um arraso, né? Um caso de amor apenas. O que que acontece? Coloquei aqui o mocaço nos pés. A gente vai ficar uma pegada, assim, mais fashion. Mais, né? Dia, assim, não tão chique. Eu usei esse lookzinho aqui com uma bota preta de cano alto. Vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem. Ficou assim, um arraso. Que foi com certeza, assim, o look que eu mais amei, gente. A combinação com a bota de cano alto, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Mas no mais, gente, é lindo. O vestidinho, o casaco também. E o mocacinho também, né, gente? Eu acho que eu falei contorno, não lembro, gente. É mocacinho. Já tô com tanta coisa na cabeça, mas o mocacinho. Ele também é uma gracinha, ó. Mas, assim, ficou uma pegada diferente. Não é todo mundo que gosta, né? Então, com a bota de cano alto, eu acho que vocês vão gostar também. E aí, amoras, essas peças estão lindas, né? Deixa eu tirar aqui também o casaco pra vocês verem os detalhes do vestidinho. Que gracinha que ele é. Agora, o próximo vestidinho. Tô experimentando aqui junto com vocês também. Não tinha experimentado ele ainda. Mas ficou bem certinho, gente. O tamanho tudo, olha só. Pra vocês verem o comprimento. Ele ficou, assim, um pouquinho acima do joelho. Tá vendo? Tem ele em outra estampa, gente, na Renner. Eu fiz um provador esses dias só de vestido. E eu experimentei um dele de outra estampa. Quem viu, o BJ vai lembrar. Senão vocês vão lá pra ver. É um provador só de vestido. Dez vestidos da Renner. Mas ele fica muito bonitinho, ó. Eu gostei do comprimento. Não ficou curto. Eu acho que fica ótimo pra usar também com meia calça agora no inverno. Com coturno. Com botinha. E, gente, que não falta a opção. Mas aí coloquei o quê? Com a botinha verde. Eu acho que eles têm aqui uns cajus. Tá vendo? Uns desenhos no verde. Que super combina, gente. Acho que vai ficar muito bacana. Posso colocar até uma meia calça preta aqui. Enfim, né? Tô só experimentando aqui pra vocês verem. Mas eu já pensei aqui em várias propostas pra poder montar. E aí, me contam. Gostaram da combinação? Gostaram do vestido? O que vocês acharam? Eu adorei. Agora, a próxima comprinha, gente. Que eu fiquei muito apaixonada nesse look. Olha isso daqui. Sério. Eu fiz um provador pra vocês, como eu disse. Eu fiquei, nossa, semana toda só pensando nesse diacho do look, gente. Não parava de pensar nele. Falei, pelo amor de Deus. Preciso correr pra poder pedir esse look pra mim. Porque senão eu vou surtar. É realmente, gente. Os provadores do surto, tá? A blusinha, ó. Essa daqui eu peguei P, gente. Porque blusinha frio, assim, né? Mas eu acho que eu poderia ter pego a PP pra ficar um pouquinho mais certinha aqui de baixo. Mas não quis ter o trabalho de trocar. Acho que tá bom também. A sainha é PP, ó. Ficou super certinha. E aí, agora eu coloquei aqui com aquela botinha das minhas últimas comprinhas da Renner. Tá vendo? Que eu tô doida pra poder usar assim. Olha como que fica, tipo, muito bonequinha. Ai, gente. Essa bota é linda também. Se tiver ainda disponível no site, eu deixo o link dela aqui pra vocês verem. Mas olha que lindeza que ficou esse look. Meu Deus. O surto vem. Amor, já preciso sair pra jantar, sair pra almoçar. Já preciso sair, gente. Pra poder usar esses looks maravilhosos, né? Adorei. Gostaram? E agora eu coloquei o que? A blusa off. Novamente. Eu falo que essa blusa vai com tudo, gente. Sério. E aí, pra vocês verem a calça e o shortinho xadrez, né? Que eu já mostro os dois e o coturn off também. Coloquei aqui, ó. Então, gente. A calça xadrez, ela é essa daqui. Essa que eu falei com vocês. Que eu preferi pegar tamanho P, tá? Ela ficou certinha. Ela tem elástico aqui na cintura. Ficou um pouquinho só de nada, ó. Folgada aqui. Mais no popô e nas pernas assim. Eu achei que ficou melhor. Porque a Pepe, eu fiquei com medo de ficar marcando muito, sabe? Então, ficou certinha. E o coturn off white é esse daqui. Inclusive, tem vídeo aí pra vocês que eu gravei recentemente de 10 looks com ele, tá? Ele é da C&A, como eu disse. Eu deixo os links aqui abaixo pra vocês. Se tiverem essa calça, eu acho que ela ainda não entrou no site, tá? Mas se entrar, eu deixo pra vocês também. E é isso. Próxima comprinha também, gente. Que eu amei. Tô muito na vibe do xadrez. Inclusive, o próximo também é o shortinho xadrez. Vou experimentar pra vocês verem. E pra fechar com chave de ouro, minha última comprinha é a bermudinha. Gente, eu lembro como se fosse ontem. Eu gravei... Não tô vontade de rir. Não sei se eu rir ou se eu choro. Mas eu falei no vídeo de tendências de 2022, do inverno, que eu falei com vocês. Vai usar muita bermuda, mas eu não uso de... Eu não gosto. Ai, gente. Eu falo que na moda a gente paga, língua não paga. Olha isso aqui, gente. Eu nunca tinha usado bermuda na minha vida. Mas eu me apaixonei com essa daqui. Pra quem não gosta, gente, dá pra... Ela tá vendo que ela tem uma barrinha assim? Dá pra você dar mais uma dobrinha assim pra cima, ó. E ficar mais shortinho, tá? Porque eu sei que tem, às vezes, gente que não gosta dela bermudinha. Mas eu tô... Gente, falei que eu não ia usar e tô aqui pagando língua já. Pago língua mesmo. E tô bebendo água de canudinho. Porque sou dessas. Olha isso, gente. Tô apaixonada com essa bermuda. O blazer eu já tinha. Vocês lembram? Eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? De comprinhas que eu comprei ele junto com a calça. E aí eu fiquei doida com a bermudinha, gente. Então agora eu tenho a bermudinha também. Coloquei com o mesmo coturno aqui, com aquela blusinha off-white por baixo. Só pra vocês terem uma noção. Ai, gente, sério. Tô muito apaixonada. Esse conjuntinho assim, ó, de xadrezinho. Fica a coisa mais linda. Gostaram, amoras? Bom, minhas amoras, então é isso. Essas foram as minhas comprinhas do mês na Lojas Renner. Me conta aí o que vocês acharam. Qual a sua preferida? Qual que você mais gostou? Se você gostou de alguma mais ou menos. Se não gostou também, pode me falar aí. Que eu adoro saber a opinião de vocês. E sério, gente, nota assim, 10 de 10 pra tudo. Que eu tô muito apaixonada das minhas escolhas, amém? Tudo, tudo, tudo desse mês da Renner pra vocês. E não só da Renner, né? Da Renner, da C&A e as comprinhas iniciais da Amazon que eu mostrei também aí. Que são, assim, top comprinhas que vale a pena vocês investirem também. Um big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.